Os novos modelos CTX-700 e CTX-800 são indicados especialmente para você que quer se iniciar no universo musical profissional. Com 600 timbs de alta qualidade, 195 ritmos automáticos dos mais diversos estilos, além de funções de lições, a nova linha CTX vai facilitar a sua prática musical. Ambos os modelos também possuem funções de teclados mais avançados, como gravação de músicas, transpose, harmonização automática e arpejador. Não perca mais tempo escolhendo seu teclado para começar a tocar. Escolha a nova linha CTX da Cássio.